O avião A330neo da empresa aérea Azul vai decolar do aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, às 13 horas de hoje. A aeronave segue para Recife, onde fará uma parada e deve continuar a viagem para Mumbai em seguida. O voo durará 15 horas e carregará 15 toneladas do material por 12 mil quilômetros. Equipados com contêiner, o Airbus A330neo buscará 2 milhões de doses da vacina produzidas pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. O lote faz parte de uma importação solicitada pela Fiocruz. O transporte atende uma resolução da ANAC, que autoriza empresas aéreas a auxiliarem no transporte das vacinas. Este será o primeiro voo da Azul para a Índia. O Ministério da Saúde aguarda a resposta da Anvisa sobre o uso emergencial dos imunizantes, para iniciar a campanha de vacinação. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse na última quarta-feira que as campanhas só irão começar após todas as capitais receberem os lotes da vacina. Abre aspas. Eu não posso esperar chegar a 5 mil municípios, 38 mil salas de vacinação, para então estartar a vacinação. Então vai começar quando chegar nas capitais, fecha aspas. Dezenas de países já começaram a vacinação. Além dos imunizantes da AstraZeneca, o Brasil já conta com 6 milhões de doses da vacina Coronavac, trazidas da China, que estão estocadas no Instituto Butantan, em São Paulo. Com a vacina da AstraZeneca, o Brasil terá 8 milhões de doses no início da campanha. Com a vacina. Com a vacina. Com a vacina. Com a vacina. Com a vacina.